Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, leitura bíblica, atos dos apóstolos capítulo 10 versículo 1 ao 48, o centurião Cornélio, o centurião na hierarquia militar romana era o sexto na cadeia de comando na legião era o oficial responsável por comandar uma centúria sem homens então vamos a nossa história, ao nosso episódio agora com alguém pertencente às forças armadas da antiga Roma, do exército romano e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia Cornélio este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse que é, Senhor e o anjo disse as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro este, está com certo Simão, o curtidor, que tem a sua casa junto do mar ele te dirá o que deves fazer e, retirando-se o anjo que lhe falava chamou dois dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, à sua ordem e, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope e, no dia seguinte, indo ele em seu caminho e, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase à hora sexta e, tendo fome, quis comer e, enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos e viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas vindo para a terra no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu e foi-lhe dirigida uma voz levanta-te, Pedro mata e come mas Pedro disse de modo nenhum, Senhor porque nunca ia mais comer coisa alguma comum e imunda e, segunda vez, lhe disse a vós não faças tu comum ao que Deus purificou e aconteceu isto por três vezes e o vaso tornou a recolher-se no céu e, estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão e, chamando, perguntaram-se Simão que tinha por sobrenome Pedro morava ali e, pensando, Pedro, naquela visão disse-lhe o Espírito eis que três varões te buscam levanta-te, pois, e desce e vai com eles não duvidando porque eu os enviei e, descendo, Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio disse sou eu a quem procurais qual é a causa porque estás aqui e eles disseram Cornélio, o centurião varão justamente a Deus e que tem bom testemunho de toda a nação de judeus foi avisado por um santo anjo para que te chamasse a sua casa e ouvisse as tuas palavras então, chamando-os para dentro os recebeu em casa no dia seguinte foi Pedro com eles e foram com ele alguns irmãos de Jope e, no dia imediato, chegaram em Cesareia e Cornélio os estava esperando tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos e aconteceu que, entrando, Pedro saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se aos seus pés, o adorou mas Pedro o levantou dizendo, levanta-te que eu também sou homem e, falando com ele, entrou em e achou muitos que ali se haviam ajuntado e disse-lhes vós, bem sabeis que não é lícito a um varão judeu a juntar-se ou chegar-se a estrangeiros mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chama-me comum ou imundo pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me e disse Cornélio há quatro dias estava eu em jejum até esta hora orando em minha casa a hora nona e eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse Cornélio a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus envia, pois, a Jope manda chamar Simão que tem por sobrenome Pedro este estar em casa de Simão cortidou junto do mar e ele, vindo, te falará e logo mandei chamar-te e bem fizeste em vir agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado e abrindo Pedro a boca disse reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas mas que ele é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo as palavras que ele enviou aos filhos de Israel anunciando a paz pois Jesus Cristo este é o Senhor de todos esta palavra vós bem sabeis veio por toda a Judéia começando pela Galiléia depois do batismo que João pregou como Deus ungiu a Jesus de Nazaré como Espírito Santo e com virtude o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez tanto na terra da Judéia como em Jerusalém ao qual mataram pendurando-o no madeiro a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse não a todo o povo mas a testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressuscitou dos mortos e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome e dizendo Pedro ainda estas palavras caiu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam e os fiéis que eram da circuncisão todos quantos tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus respondeu então Pedro pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo e mandou que fossem batizados em nome do Senhor então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias fim do capítulo 10 do livro Atos dos Apóstolos versículo ao versículo 48 o centurião Cornelio valeu tchau tchau bye bye tchau tchau tchau